É ótimo a gente poder contar a nossa própria história e não deixar pra que outras pessoas contem. E muitas dessas histórias e experiências, elas se completam. Sonhava em ser Taíde, os caras um por um, Black Jr., Miss Jack, DJ Ninja e DJ Kune. Não, 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 não. A gente precisa escutar isso que a gente tá falando. A história não se faz por uma fala, né? São várias falas, né? E de vários elementos. Não é sobre brilhar. É sobre iluminar. Não é sobre brilhar. Não é sobre brilhar. Não é sobre brilhar. E aí Amém.